Estrela Oh, disciplina de amor, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa. Como que poderia ser um cavalo de capoeira dentro da história? Para poder até colocar coisas como ritmo, como canto dentro da escola, para não ficar aquela escola quadrada, aquela escola endestada, aquela escola que precisa estar aparecendo mais é preparação de cadeia. Porque as escolas hoje em dia estão sendo obrigadas a fazer isso, né? Por quê? Por causa da realidade que a gente está vivendo. As pessoas não estão interessadas em arte, não estão interessadas em cultura, o que dá mais oportunidade para a pessoa, às vezes é o crime. Então a gente tem outra ideia, a gente quer trabalhar com a arte, com a coisa boa, com a coisa positiva, mas vocês mesmos veem que a resposta é muito pouca. A gente tem outra ideia, a gente tem outra ideia, a gente tem outra ideia. A gente tem outra ideia, a gente tem outra ideia. São seis instrumentos. Fica lá meu gato, tá? Oito instrumentos. E aqui, você sabe como é que chama isso aqui? Tambor. É, é uma espécie de tambor, mas ele se chama tabaca. Na língua africana, ele tem um nome muito... Vocês conhecem muito. Na língua africana ele se chama macumba. Falei. Maravilha. É por isso que às vezes... ...muito a capoeira com religião, porque... ...vei com esse tipo de... ...companhada. Porque a religiosidade negra, ela tem essa particularidade. Ela não é feita... Ela é feita com a música, com o canto. Nós herdamos muito isso na... ...no esporte, na guerra. Inclusive, No campo de batalha dos povos africanos, As batalhas são sob o ritmo de tambores. Então, isso é uma herança desse costume também. Música 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 Bacana. Bacana. É isso mesmo. Muitas vezes a sociedade, pois a gente... ...muito já viu. Porque a capoeira é a própria representação da sociedade, porque a gente vive lá fora. Lá fora também vai ter... ...vão ter momentos... ...vão ter possibilidade, assim... ...de ter muita força pra ir e... ...realizar as coisas. E é isso mesmo. Com a cara que você tem... ...muitas vezes tem muita gente querendo até te dar uma mão... ...mas a gente mesmo que tá fechada com as coisas. É se abrir pro mundo, se abrir pras coisas. E a capoeira vai ensinar isso. A partir do corpo, né? Elas vão estar relaxando o corpo e tornando o corpo mais forte... ...para poder estar... ...conversando com os outros. Conversando com os outros na roda da capoeira. Porque essa roda pequena, ela representa o mundo. Eu saí com 14 anos. E eu adorei a experiência de estar participando da oficina de capoeira. Pra mim é uma coisa nova. Eu aprendi vários movimentos bem legais. E pretendo dar continuidade na capoeira. Pensado. A todo momento, nós estamos lidando com novidades dentro do mundo. Esse mundo que está em uma velocidade enorme. E isso pede um novo tempo a cada momento. A cada momento, a gente tem que estar pensando diferente. A visão de mundo que a capoeira traz é muito diferente da visão que a escola... ...ainda conserva de tempos passados. Além de ser uma fonte entre essa escola... ...que traz uma determinada formalidade... ...com a comunidade. Que a capoeira, ela perpassa por todos esses espaços. Pelo espaço da marginalidade. Pelo espaço da educação. Pelo espaço da cura. Pelo espaço do divertimento. Então, é uma arte que é, por si só, completa. É uma cultura muito antiga. Uma cultura que vem desde a África, digamos assim. Mas que foi formada aqui mesmo no Brasil. Como uma forma de resistência. Resistência a quê? Resistência à supervisão. Resistência às más condições de vida. E até hoje, ela serve como isso. Bom, a gente vai no lado, né? Ai, é. Todo mundo vem no trabalho. A gente vai no trabalho. É... Não é... Isso é fundamental. Pelo poderoso entender, você deve ser na capoeira. Mas é só uma questão importante. Minha história, uma história. Um serenca com Lórica... é... ...torterna. É... É da África, tipo. Davi é uma... É nossa... É nossa... Era anta. Dentro da capoeira a gente canta, dança, luta e se prepara para a vida, se prepara para estar enfrentando o mundo. A roda de capoeira é um microfone da roda do mundo e ali dentro a gente experimenta coisas que a gente vai aplicar lá fora. Hoje mesmo aqui na experiência, tinha dois meninos que apesar de toda a escola estar um pouco envergonhada, tímida, com a capoeira eles enfrentaram. E com certeza essa disposição eles vão levar para o mundo. Então a capoeira ela traz o treinamento para você estar na sociedade, você está se relacionando com os outros, se relacionando com o coletivo. Eu acho que eles querem muita ajuda na educação. Assim, nós podemos nos considerar Vitória e ele, porque o Vitor quer dizer Vitória. Então, viva a capoeira agora! São alunos que a gente trabalha. Vem cá vocês dois, dá o circuito agora. Para fazer o doco, para a gente finalizar com os dois alunos da escola. Aí nós vamos, vocês me ajudam a cantar, tá? Respondeu o coral. O coral. Não, é assim ó. O coral vai falar Boa Viagem. Vitor, Vitor. Boa Viagem. Eu vou embora. Boa Viagem. Eu vou com Deus. Boa Viagem. 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 Boa Viagem.